Dificilmente com a estrutura e organização que a gente tem do Campeonato Paulista, dificilmente os campeonatos não vão se bater. Agora, eu acho que precisa ser melhor planejado para que eles não iniciem juntos e fatalmente terminem juntos e passem por fases importantes no mesmo momento. Uma coisa é você ter equipes de camisa com uma estrutura física importante e material humano onde você consegue tirar uma e colocar outra com o mesmo nível que você partir para times que muitas vezes não tem uma estrutura física adequada e muitas vezes também não tem um elenco onde você consegue tirar uma e colocar outra no mesmo nível de atuação. Então, alguns vão sofrer mais, outros vão sofrer menos. Agora, o fator emocional é para todo mundo. A todo momento, a partir de agora, você tem jogo decisivo porque é fase mata-mata. Eu andei hoje procurando muito entender o porquê que esses dois campeonatos começaram no mesmo tempo e vão terminar praticamente no mesmo mês. Nós tivemos a Copa do Mundo, a parada da Copa do Mundo. Tanto o brasileiro quanto o paulista pararam para a Copa do Mundo. Então, acredito que isso também tenha atrapalhado bastante. O campeonato paulista de 12 edições passadas, 10 delas começaram em abril. Você pega o campeonato brasileiro, tem início em setembro, tem início em abril, tem início em maio, tem início em janeiro. Aí a gente já tem um problema. A gente precisa de um certo padrão aí. É sinal que talvez a gente não esteja planejando tão bem o calendário, como é que esses jogos vão calhar. Esse ano a gente tem também a Libertadores. Libertadores esse ano em outubro. A Federação Paulista já tinha, desde o início, a sua final marcada para 6 de outubro. Com algumas coincidências, algumas alterações, a gente vê alguns problemas em relação ao brasileiro, tendo que mudar jogos. Então, o Santos teve seu jogo alterado, Corinthians e São José ainda não tem o jogo com data no segundo jogo da volta dessa segunda fase. A terceira fase do Campeonato Brasileiro, Calha, na última rodada da segunda fase do Paulista. Um jogo dia 8, um jogo dia 7. O São Paulo foi para a final do Campeonato Brasileiro da A2. Então, acho assim, nesse momento mais importante, eu acho que a gente vive um momento especial da modalidade dentro do país, onde as coisas começam a caminhar. Os clubes começam a aparecer com a obrigatoriedade, alguns clubes tratam de forma profissional, outros clubes nem tanto. Mas eu acho que dificilmente a gente vai fugir dessa profissionalização. E aí não dá para toda hora você deixar os clubes têm que fazer, as atletas têm que fazer. Não, as entidades precisam começar a sentar e organizar melhor. Quais são as datas? Quantas datas? Quando vai começar esse? Quando vai terminar esse? Quais são os campeonatos esse ano? Quais são as datas FIFA? E, a partir daí, tentar equilibrar melhor esse calendário. Com as duas competições, o time que chegar mais longe terá 41 jogos no ano. Quer dizer, isso é extremamente importante.